Ai, a lua que no céu surgiu Não é a mesma que te viu Nascer dos braços meus Cai a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é seguir Ai, mulher e estrela repulgir Parte mais antes de partir Rasga o meu coração Crava As carras no meu peito em dor E esvai em sangue todo o amor Toda desilusão Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é seguir morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima O momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Numa noite escura Triste como é E a noite escura 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 E a noite escura